A Décima Primavera dos Museus conta com a participação de 753 instituições e mais de 2 mil atividades no país inteiro. Aqui em Brasília, a Biblioteca Dorina Novil, que oferece para a comunidade de deficientes visuais livros em braile, trouxe para a Primavera dos Museus a exposição Poemas Floridos da Sociedade de Poetas Cegos. A Dinorah Couto Cansado vai contar para a gente um pouco sobre a biblioteca e sobre o desenvolvimento dessa exposição, né Dinorah? Isso. Estamos então aqui na biblioteca contemplando essa bela exposição que é o resultado da produção dos deficientes visuais que já trabalham com poemas há 21 anos. A biblioteca nasceu em 95 junto com o projeto Luz e Autor em Braile e ao longo dos anos ele teve inovações nesse projeto que acabou virando um programa, nascendo então esse novo projeto, Sociedade de Poetas Cegos. E esse ano a proposta foi montar uma exposição com os poemas produzidos por eles, inspirados também em escritores videntes que fizeram o seu poema, claro, com foco em flores. Então todas as flores foram trabalhadas, girassóis, rosas, vamos ver aqui no mural, muita coisa bonita aqui, girassóis, rosa, margarida, caliandra, flores diferentes surgiram aqui. E vários poemas enfeitam aqui o mural, como o poema do seu Nivaldo que falou sobre a primavera e flores, o poema da Noemi Rocha que falou sobre o IP amarelo, e vários que nós temos aqui contidos nessa exposição no mural e nas laterais aqui da biblioteca, as janelas também foram contempladas com poemas que serão lidos ao longo da semana. Então cada visitante que vier sairá com a leitura de um poema daqui. A Noemi Rocha é uma poetisa e fez a obra IP amarelo para a exposição que vai ser lida pela Leonil de Fontes. IP amarelo O sol amarelo devagarinho Se espalhando pelo cerrado Saindo com sua força de ouro divino Vai garantindo minhas asas de passarinho Vai desiludindo meus olhos da cara Vai colorindo A fotografia do seu lindo metal Estou vendo com os olhos da visão mais rara Vejo com os olhos da alma que Deus me deu A programação da Semana de Museus vai até o dia 25 de setembro Conta com a exibição de filmes, visitas guiadas, palestras e pode ser acessado no site do Ibram.